Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou bem. Bom, gente, hoje eu vou gravar mais uma rotina, tá? Então vem comigo me acompanhar nessa rotina, né? Você que é novo por aqui e ainda não é inscrito do canal, já te convida a se inscrever, deixar aquele like e comenta, deixa o comentário, se você tiver seu cantinho, né? Porque através dos comentários eu vou aí me dar uma força, tá bom? E é isso, gente, eu vou cuidar aqui, né? É, vou... Ele tava comendo bolacha, ó, aí tá com um bigode aí. Tava comendo o quê? Era biscoito com café, eu tava comendo café com bolacha, gente. E era? Aí é isso, gente, eu quero passinar aqui o telhado agora. Agora eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então, vem comigo, vamos trabalhar. Vou mostrar a minha hortinha, como é que tá. Ó, o alface tá assim, gente, ó. Ele colocou esterco neles, aí ficou assim. Eles tão assim, tão crescendo. O quento aqui tá bem ligeirinho, ó. O quento, acho que com um mês já pode colher. Ó, ele já tá aí bem grande. E aqui é a beterraba. A beterraba tá assim. Agora o... Isso aqui, ó. Eu acho que não vai dar muito certo, não. A cebolinha, né? Acho que não vai dar certo. Agora o... Coentro, né? E o alface, acho que vai dar. E é isso, gente. Vou cuidar agora. Ó, como é que eu faço pra... Vasculhar. Eu uso uma vassourinha dessa. Que é de eu varrer o terreiro. Aí ela já tá bem sequinha, né? Aí eu vou... Molho ela, né? Sacudo. E vou passando no telhado. É assim que eu vasculho o telhado daqui. Aí eu molho ela assim, ó. Pra ela ficar... Quando for passar no telhado, não ficar tanta poeira. Aí eu só sacudo. E vou passando lá no telhado. Pronto. Já tá molhada, né? Aí eu coloquei aqui as cadeiras pra eu subir. Que aqui tá muito alto. Não sei nem se eu vou conseguir. Essa parte aqui é boa que eu suba aqui na cama, né? E passa. Agora... Ali, ó. Ela é bem alto. E já tá com um telhado de aranha. Ó. Aqui, ó. Bem aqui nesse canto aqui. Aí no telhado eu vou passar aqui, tá bom? Vou acelerar o vídeo. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí